Muito bem. Boa tarde a todos. Está todo mundo me ouvindo bem aí? Alguém pode dar um ok? Boa tarde, escutando sim. Beleza então, pessoal. Bom, pessoal, nós... Nessa aulinha de hoje, nós vamos... fazer um breve comentário aí da nossa última prova. A maioria não teve muitos problemas para fazer a prova. Como eu falei para vocês, seria uma prova tranquila. Mas, mesmo assim, nós vamos fazer um comentáriozinho para a gente tirar as dúvidas em relação a essa nossa última provinha. Está ok? E, em seguida, nós vamos ter, então, a segunda aula que nós tínhamos combinado sincronicamente. lembrando que, de acordo com a nossa programação, já agora, na quarta-feira, nós vamos ter a nossa segunda prova, né? Essa segunda prova, ela vai ser de acordo com essa nossa aula de hoje, que nós estamos tendo agora, e também uma aula gravada que eu também vou disponibilizar para vocês lá no Classroom, lá, tá? Que vai ser a matéria para essa próxima prova aí, da nossa quarta-feira, às 13h30 aí. Alguém teve alguma dificuldade aí para acessar o formulário, para fazer a prova ou não? Não, eu não tive, não. Então, está tranquilo. Bom, então, eu vou apresentar primeiro, fazer uma apresentação aqui da prova, das questões da prova, só para a gente fazer um comentário rapidamente aí. Estão conseguindo ver aí a tela? Sim, normal. Tranquilo, então. Bom, então, vamos lá rapidinho aí na nossa provinha aí, para tirar as dúvidas aí, pessoal. As duas primeiras questões foram questões dissertativas, né? Para que vocês pudessem dar a opinião de vocês sobre o que estavam sendo perguntados. Então, vamos lá. Primeira questão lá, pede para que vocês possam discutir, né? Para que vocês possam discutir, dois argumentos que fariam você substituir a adubação química mineral, nitrogenada, né? Por inoculantes biológicos. Tem um bicho aqui me atazanando aqui. Bom, basicamente, o que nós discutimos aí na nossa aula passada, né? Isso tem muito a ver com o que nós discutimos sobre a Revolução Verde, o uso massificado de fertilizantes nitrogenados, principalmente. Mas, apesar de ter vários argumentos, tem dois argumentos que foram bem focados na nossa discussão sobre essa questão dos inoculantes biológicos em relação à adubação química mineral, que está relacionado principalmente da questão da... Primeiro, da questão da poluição ambiental que os fertilizantes nitrogenados, eles acabam provocando, uma vez que grande parte deles não é absorvido pelas plantas, né? E acaba sendo lixiviado e acaba provocando uma contaminação ambiental. E um outro aspecto importante também, obviamente, que a questão ecológica é muito importante, né? Porque preserva o solo, preserva as características do solo e, de certa forma, torna o solo mais fértil, mais saudável. Outra questão também que nós discutimos importante foi a questão econômica, né? A produção de adubação química, nós vamos até falar sobre isso hoje, nitrogenada, ela é muito cara e, por isso mesmo, ela equivale a um custo de produção, uma elevação no custo de produção que, muitas vezes, acaba não compensando muito a utilização desse tipo de adubação. Já os inoculantes biológicos, né? Eles são muito mais baratos e, com certeza, contribuem bastante para a questão econômica no que se refere à produção. Então, esses dois argumentos são bem importantes no que se refere aí a ficar atentos aí à possível priorização dos inoculantes biológicos. a segunda questão foi sobre a risosfera, né? Definir o que é a risosfera e explicar o significado do efeito risosférico. A maioria definiu bem aí nas respostas o que é a risosfera, né? É uma região do solo, né? Que está em contato próximo às raízes das plantas. Então, lembrando que não é uma região da raiz, tá? A risosfera é como se fosse a atmosfera, né? Da raiz. Então, fica em volta da raiz. É uma região do solo onde você encontra uma grande quantidade normalmente de micro-organismos, de vida microbiana, justamente porque as plantas acabam liberando vários exudatos, vários produtos para atrair esses micro-organismos, uma vez que, quanto mais micro-organismos ali próximos, maior será a utilização de nutrientes, a disponibilização de nutrientes para as plantas, que é o que explica, né? O significado do efeito risosférico, né? Então, o efeito do risosférico, o efeito que, qual o efeito que essa região promove no solo? Justamente essa questão que nós acabamos de discutir, ou seja, aumento da população microbiana em torno das raízes e aumento, obviamente, da disponibilização de nutrientes, uma vez que são os micro-organismos que acabam disponibilizando os nutrientes para as plantas. Então, quanto mais raízes no solo, mais micro-organismos e, consequentemente, maior a disponibilidade de nutrientes para as plantas. A questão 3, né, múltipla escolha, fala o seguinte, talvez tenha gente que esqueceu, que confundiu, teve alguns que erraram, porque acho que esqueceram essa primeira palavrinha aí, não, não foi uma consequência da Revolução Verde em relação à microbiota do solo. Então, nessa questão, quatro opções foram consequências que a Revolução Verde acabaram promovendo na microbiota do solo. Agora, uma dessas opções aí não é uma consequência. Então, nós temos aí, entre as várias opções aí, a letra B está dizendo que houve um aumento da diversidade microbiana no solo. E é justamente o contrário, a Revolução Verde pelo uso intensivo de mecanização, de adubação química, e outros procedimentos, acabou interferindo na microbiota do solo de forma negativa. Ou seja, em muitos aspectos, ela promoveu a diminuição da microbiota do solo. Inclusive, o uso excessivo de agrotóxicos, que não só eliminam as pragas e doenças, mas também acabam afetando e matando muitos micro-organismos do solo. Então, a opção correta seria a opção, a letra B, que fala que houve um aumento da diversidade, foi justamente o contrário. Na questão 4, VOF, vamos comentar aqui só as que eram falsas e no que eram falsas. Então, era falsa essa segunda opção que fala o seguinte, a taxa de difusão e concentração de oxigênio no solo não são variáveis. pelo contrário, é muito variável. Vai depender do solo, vai depender da composição de micro-organismos que está relacionado com a cobertura vegetal. Então, varia demais essa concentração. Quanto mais micro-organismos, maior a produção de CO2 e maior o consumo de oxigênio. E aí, no final, ainda fala que possibilitando a ocorrência apenas de ambientes aeróbios. De jeito nenhum. Quanto mais se consome oxigênio no solo, mas você torna esse solo em alguns aspectos também um solo mais anaeróbico. Então, por isso que essa opção está errada. Uma outra errada aqui foi a quarta opção. Estão acompanhando aí e está marcado em vermelho o que está errado. Está falando que as proporções relativas de componentes do solo são mais ou menos 25% de água e 25% de ar, que está correto. porém, há um erro aqui quando fala de mais ou menos 46% de matéria orgânica e mais ou menos 4% de minerais. É justamente o contrário. Nós temos muito mais minerais e em termos de composição o que menos tem no solo comparativamente a esses outros aspectos aqui é matéria orgânica. A outra também está errada, a risosfera, porque fala que é uma região da raiz. Nós acabamos comentar lá na outra opção que é uma região do solo que está em volta das raízes, próximas raízes. Então, por isso que estava errada. A próxima também está errada e vamos ver o que está errado. Que diz que a matéria orgânica não influencia as propriedades do solo. pelo contrário, influencia muito as propriedades do solo. A quantidade de matéria orgânica, o tipo de matéria orgânica, porque a matéria orgânica, tanto em termos de qualidade e quantidade, influencia as populações microbianas no solo, que vai influenciar as propriedades obviamente do solo. Em seguida, também fala que nem a disponibilidade de nutrientes para a multiplicação de células microbianas, ou seja, que a matéria orgânica também não influencia a disponibilidade de nutrientes para os micro-organismos. Pelo contrário, é totalmente errado. A disponibilidade de nutrientes para a multiplicação dos micro-organismos das plantas depende totalmente da matéria orgânica, é influenciada totalmente pela quantidade e pela qualidade dessa matéria orgânica. E no finalzinho também tem mais um erro, fala lá, mudanças no status nutricional do solo, como a redução do conteúdo de matéria orgânica, não afeta a diversidade dos micro-organismos. Acabamos de falar lá que a matéria orgânica influencia diretamente os micro-organismos, então, com certeza, influencia a diversidade dos micro-organismos. E aqui está falando que não afeta, por isso que essa opção estava errada. E também essa última opção está errada também, por quê? Ela fala que a maior atividade biológica do solo situa-se, de modo geral, nas camadas mais profundas. Pelo contrário, a maior diversidade biológica está nas camadas mais superficiais, justamente por causa da questão, principalmente, da disponibilidade de nutrientes e de água. Então, quanto mais superficial o solo, mais matéria orgânica e mais água, mais, tanto água quanto oxigênio, também disponíveis. Então, é justamente o contrário, nas camadas mais superficiais. Logo em seguida, também tem mais um errozinho que fala, pois aí ocorre maior acumulação de matéria orgânica, ou seja, nas camadas mais profundas estaria acumulado mais matéria orgânica, e é justamente nas camadas mais superficiais que você vai ter um acúmulo maior de matéria orgânica, pela deposição de material vegetal, além do efeito das raízes. Então, essas foram as opções que estavam erradas e por quê. Na questão 5, está dizendo, como os fertilizantes à base de sais de amônia, fonte de nitrogênio, podem alterar as populações de bactérias e fungos no solo? Tinha até um slide lá na aula mostrando que quando você usa muito fertilizante à base de sais de amônia, você acaba diminuindo o pH do solo, porque muitos micro-organismos, principalmente bactérias, acabam atuando sobre esses sais de amônia produzindo ácidos. Só que aí a produção de ácidos acaba favorecendo o crescimento de fungos e prejudicando o crescimento das bactérias. E é exatamente por isso que é a necessidade de fazer a correção de solos ácidos justamente para voltar esse equilíbrio nas populações bacterianas que são afetadas por solos ácidos. Então, a opção correta seria a letra D que diz que diminui o pH do solo favorecendo fungos quando você usa esses fertilizantes aí. A sexta questão pergunta por que as cianobactérias são consideradas os micro-organismos pioneiros nos solos em formação? E a opção correta já é a letra A, né? Primeiro que são autótrofos, não é possível crescer um organismo que não tem autonomia nutricional para sobreviver sozinho, sem matéria orgânica, sem outro organismo vivo. Num solo em formação não tem nada, não tem nutriente, não tem matéria orgânica, então como sobreviver? Só mesmo autótrofos como cianobactérias que fazem fotossíntese, né? E ao mesmo tempo inclusive fixam nitrogênio, que é um outro elemento importantíssimo que nós vamos falar na aula de hoje. Então essa independência aí da autotrofia das cianobactérias e a capacidade de fixar nitrogênio permite que elas cresçam em solos onde ainda não existe vida presente, né? Só posteriormente, graças inclusive à matéria orgânica acumulada das próprias cianobactérias, dos líquens, é que outros organismos começam a se instalar porque aí já tem matéria orgânica, já tem capacidade de manter os heterótrofos, né? E por último, assinalar a opção incorreta. Vamos logo aqui para a incorreta que é a letra E, que ela está bem incorreta, né? Para quem principalmente está ouvindo falar de vírus há um ano e meio aí e não aguenta mais, como no caso do coronavírus, né? Não vai esquecer nunca mais o que é um vírus. Então, aqui está dizendo o seguinte, os vírus promovem o equilíbrio das populações, até aí, mais ou menos, né? Uma vez que eles são parasitas obrigatórios e podem provocar, né? Acabar contaminando alguns outros, contaminando outros micro-organismos, inclusive, e até mesmo organismos eucariotos, por exemplo, tanto procariotos como eucariotos. Só que aí o negócio complica no final aqui, que fala que eles são autotróficos, predadores de bactérias e parasitas de bactérias, fungos e plantas. Bom, autotrófico, fungo, não faz fotossí, fungo é um parasita obrigatório, porque ele não é capaz de sobreviver fora de uma célula viva, né? Então, jamais seriam autotróficos, muito menos predadores, né? Os predadores aí no solo se referem principalmente a eucariotos como protozoários que acabam se alimentando de outros micro-organismos, né? E autotróficos, principalmente, aí nós acabamos de falar aí, a cianobactérias e algumas bactérias fototróficas. Então, essa opção está completamente errada. Alguém quer fazer algum comentário dessas questões aí? Teve alguma dúvida que queira tirar agora? Pode falar aí. Não? Então, vamos parar aqui a apresentação para a gente começar a nossa aula de hoje aí. Vamos aqui, então, agora apresentar a nossa aulinha de hoje aqui. Estão vendo a tela aí, pessoal? Sim, está dando para ver, Luiz. Só está um pouco clicando. Não, não, eu vou ampliar aqui, é só para ver se já compartilhou. Está ok. Beleza. certinho? Agora sim. Beleza. Muito bem. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a ciclagem de matéria no solo. Não necessariamente, mais uma vez, repetindo para vocês que não é aula de bioquímica do solo, nem nutrição de plantas. Mas o que tem a ver essa ciclagem de matéria com os micro-organismos do solo? Porque, afinal de contas, os micro-organismos do solo vivem dessa ciclagem de matéria, fazem a ciclagem de matéria, são os responsáveis pela ciclagem de matéria no solo. Ou seja, a ciclagem, a reciclagem de matéria no solo só existe por causa dos micro-organismos. sem os micro-organismos no solo, nós não teríamos a reciclagem de matéria de todos os tipos de nutrientes, seja ele qual for, depende da ação de micro-organismos. E, como a gente falou na aula passada, essa reciclagem de matéria promovida pelos micro-organismos é que mantém a vida no planeta, principalmente no ambiente terrestre. Não existe vida no nosso planeta principalmente em vida superior que não dependa da reciclagem de matéria. Então, se os micro-organismos do solo, por exemplo, desaparecerem, simplesmente toda a vida na superfície terrestre vai desaparecer. Nem plantas, nem animais, nada vai sobreviver em termos de seres vivos superiores, seres vivos, porque não existe fonte externa de matéria para fazer esses seres vivos. A matéria que nos forma animais vegetais é a matéria que existia em outros organismos que morreram, foram decompostos e depois esses compostos foram reciclados e devolvidos de novo para a natureza para formar novos indivíduos. então não existe um único átomo no nosso corpo e nem de nenhum animal vegetal que seja exclusivamente nossos, ou seja, que nunca existiu em outro momento na natureza e com certeza é uma grande possibilidade que a maioria absoluta dos nossos átomos eles já fizeram parte da composição de algum outro organismo vivo em algum outro momento da história do nosso planeta. Então nós vamos ver um pouquinho dessa ciclagem de matéria mas obviamente como eu falei não é uma disciplina para tratar exclusivamente disso nós vamos falar da ciclagem de dois dos principais componentes do solo para o crescimento vegetal e para os micro-organismos que no caso é o carbono e o nitrogênio. Então nós vamos focar principalmente nesses dois aspectos do carbono de nitrogênio e principalmente o nitrogênio no final porque a nossa próxima aula que vou disponibilizar gravada para vocês já é sobre fixação de nitrogênio e a nossa última aula sincrônica inclusive vai ser sobre a simbiose que também está envolvida a fixação de nitrogênio. E por que nós vamos falar desses dois elementos vamos dar atenção principalmente a esses dois elementos que são dois elementos fundamentais e importantíssimos para a vida no nosso planeta e não seria diferente para qualquer organismo vivo. Então eles são elementos cruciais para a existência de qualquer substância orgânica ou da maioria das substâncias orgânicas e por isso mesmo eles entram nesse rol de importância para nós o que acontece no nosso planeta no nosso planeta ele ele tem uma quantidade de matéria que é constante como eu acabei de falar para vocês não existe fonte externa de matéria chegando no nosso planeta o tempo todo a gente tem que se virar com o que tem nós temos que transformar o que nós temos para poder produzir novos organismos vivos não tem outra fonte externa então nós temos que fazer essas mudanças bioquímicas o tempo inteiro nas moléculas nas substâncias que existem no nosso planeta para disponibilizar os elementos para formar novas moléculas para formar novas substâncias isso tudo existe na natureza graças à ciclagem desses elementos que vocês desde a biologia básica aprenderam como o nome de ciclos biogeoquímicos biogeoquímicos porque são ciclos que passam por momentos onde o elemento está nos seres vivos outra hora está nos solos outra hora são compostos químicos disponíveis na natureza então são ciclos todo elemento na natureza ele ele é cíclico ou seja ele é transformado de forma em determinado momento ele ser utilizado para formar um determinado ser vivo em outro momento ele volta para a natureza para fazer parte da composição do solo da água da atmosfera então todos tem um ciclo tá e com carbono e nitrogênio isso não é diferente né então esses elementos tem que ser reciclados ciclados para que a gente possa utilizar tá é bom quais seriam então os principais processos e mecanismos de transformações bioquímicas que regulam essa ciclagem de carbono e nitrogênio aí no sistema solo-planta-atmosfera que é por onde esses elementos basicamente eles são reciclados na natureza só relembrando aqui viu pessoal que todos os slides dessa aula vão ser disponibilizados lá para vocês também vou disponibilizar lá também mais uma vez um capítulo do livro de onde eu tirei grande parte dessas imagens e tabelas e gráficos para vocês estudarem se aprofundarem mais sobre isso já que nessa aula a gente não tem como fazer um aprofundamento um pouco maior então no texto do livro lá tem muitas informações bacanas para vocês lá é vendo aí por exemplo esse essa tabela né a gente então vê como é que esses dois elementos resumidamente são reciclados na natureza vocês podem ver que tanto carbono quanto nitrogênio ele em determinados momentos eles eles são incorporados e em outros momentos eles são liberados para a natureza então basicamente o carbono por exemplo ele ele é incorporado aos seres vivos através do processo de fotossíntese o carbono que está na atmosfera ou que está no solo ou que está na água formando compostos inorgânicos principalmente através do carbono atmosférico que é a maior parte principalmente do carbono que existe nos seres vivos principalmente os seres vivos superiores plantas e animais ele só ele ele basicamente ele é retirado da atmosfera através do processo fotossintético que é a maior fonte de carbono para os seres vivos superiores né apesar da maior parte do carbono não está na atmosfera né o CO2 na atmosfera é um dos gases de menor concentração a maior parte do carbono estão nos sedimentos rochosos no planeta formando a crosta mas esse carbono está imobilizado e disponível para a gente utilizar né então mesmo apesar de ele estar em pequena concentração na atmosfera comparativamente a outros gases como o oxigênio e o nitrogênio é uma quantidade suficiente para abastecer toda a vida no nosso planeta que nós conhecemos então via fotossíntese esse carbono incorporado através obviamente é dos organismos fototróficos né é que podem fazer fotossíntese incorporar esse carbono e isso é importantíssimo no solo principalmente para a atividade de muitos micro-organismos autotróficos que incorporam esse carbono e acabam também disponibilizando esse carbono no solo né e existem dois processos de liberação desse carbono quando a gente fala de fotossíntese nós estamos falando que esse carbono ele vai ser incorporado imobilizado ele vai se transformar numa substância orgânica e vai ficar lá formando a estrutura dessa substância orgânica enquanto o ser vivo que está utilizando esse carbono na sua substância orgânica estiver ainda em atividade esse carbono não está disponível para ninguém né então ele está de certa forma ali indisponível para ser utilizado agora a partir do momento que esses organismos morrem né se decompõem aí você começa a ter a a degradação né você começa a ter a decomposição a lise dessas moléculas e esse carbono então que estava formando essas moléculas é liberado para formar para formar principalmente o componente fértil do solo aí que vai disponibilizar nutrientes principalmente para as plantas que no caso seria a formação do humus né então dessa decomposição você vai ter em seguida a mineralização desse desse carbono que estava na forma orgânica e vai passar para a forma inorgânica né garantindo aí então o carbono disponível para a fertilidade do solo só que você vai ter também aí a utilizar a respiração celular via esses organismos do solo e também via outros organismos que devolve o CO2 para a atmosfera então você vai ter mineralização de modo a ter carbono mineral no solo disponível para ser utilizado mas também vai ter a devolução de CO2 para a atmosfera através dos processos respiratórios microbianos por exemplo tá lembrando que praticamente todo o CO2 liberado do solo ele é proveniente da atividade microbiana principalmente dos micro-organismos aeróbios que usam oxigênio e acabam liberando o CO2 que é devolvido para a atmosfera tá por isso que a atividade microbiana também via respiração ela de certa forma também ela contribui para o aumento do CO2 atmosférico que tem relação com o efeito estufa o aumento da temperatura do planeta que nós vamos discutir daqui a pouco já o nitrogênio não foge essa regra de momentos onde ele é imobilizado onde ele é utilizado e momentos onde ele é devolvido novamente para a natureza começando de baixo para cima aqui a fixação biológica é um processo de imobilização de nitrogênio ou seja quando o nitrogênio ele é retirado da atmosfera na forma de gás nitrogênio e convertido em moléculas que podem ser absorvidas por outros micro-organismos e pelas plantas se tornando então nitrogênio orgânico que é aquele nitrogênio que vai fazer parte das moléculas orgânicas como proteínas ácidos nucleicos e outras moléculas então o nitrogênio fica nesse momento imobilizado também porque ele está agora presente no organismo vivo como esse que esse nitrogênio ele é ele necessariamente ele pode ser também imobilizado a partir do momento em que alguns micro-organismos aqui na segunda opção podem ao invés de converter nós vamos ver daqui a pouco o ciclo do nitrogênio mas ao invés de converter amônia em nitrato alguns micro-organismos podem fazer o inverso converter nitrato em amônia e daí essa amônia ser utilizada como nitrogênio orgânico para formar moléculas orgânicas imobilizando o nitrogênio também reduzindo a disponibilidade dele disponibilidade que a gente fala é de nitrogênio livre para ser usado por outros organismos tanto plantas quanto micro-organismos tá agora os processos de liberação de nitrogênio ou de disponibilização de nitrogênio a amonificação que é a conversão da matéria orgânica em amônia então amônia pode ser utilizada diretamente por micro-organismos do solo e pelas plantas consequentemente aumentando a disponibilidade nesse caso de nitrogênio para ser utilizado o processo isso tudo nós vamos ver daqui a pouco pessoal só estava adiantando aqui a nitrificação que é a conversão de amônia em nitrato que é absorvido também por micro-organismos e plantas mas nós vamos ver também a amônia de certa forma ela não é lixiviada nós vamos falar um pouquinho sobre isso já o nitrato ele é lixiviado com mais facilidade por isso que ele pode provocar poluição ambiental e a principal forma de devolução para a atmosfera do nitrogênio que é incorporado via fixação principalmente é a partir dos processos de deslitrificação que é o inverso ao invés de utilizar o N2 você produz N2 então alguns micro-organismos convertem os nitratos em determinados compostos ácidos óxidos que nós vamos falar também daqui a pouco e finalmente em N2 gás nitrogênio que volta para a atmosfera essa deslitrificação é a principal forma de perda de nitrogênio no solo tá obviamente que toda vez que você retira também a cobertura vegetal que você faz colheita e tudo mais você está tirando nitrogênio do solo mas em termos de perdas naturais diretamente no solo é a principal forma de perda de nitrogênio que é o nitrogênio que estava no solo alguns micro-organismos usam esses compostos como receptores finais de elétron na respiração e acabam produzindo gás nitrogênio que aí o nitrogênio volta para a atmosfera mas ao mesmo tempo que é uma das grandes fontes de perda também é uma das principais fontes de reposição do nitrogênio na atmosfera pessoal se alguém for tendo alguma dúvida pode falar durante a aula pode interromper tá beleza bom essa figurinha assim bagunçada aqui que vocês estão vendo ela representa como está dizendo o título aí os principais processos de adição e retirada de biociclagem de elementos a figura parece meio complexa porque realmente é tudo muito complexo no ambiente do solo acontecem milhares de reações químicas e bioquímicas porque existe uma diversidade uma quantidade enorme de micro-organismos fungos bactérias protozoários e vários outros que nós falamos na aula passada então há uma quantidade enorme de processos acontecendo o importante é a gente entender aqui que existem processos que adicionam elementos ao solo para serem utilizados e há processos que retiram esse elemento do solo e devolvem novamente para a atmosfera ou para os sistemas vivos de forma a manter o ciclo a reciclagem então em determinado momento o elemento entra no ambiente do solo em outro determinado momento ele é retirado e assim o ciclo se mantém então se a gente for pegar aqui por exemplo os elementos que estão em solução do solo vocês podem ver que tem setas indo em direção à produção desses elementos e em outro momento há setas que mostram que esses elementos estão saindo então a partir por exemplo da atmosfera muitos elementos como o próprio carbono e principalmente o nitrogênio eles acabam através de processos microbianos sendo disponibilizados no solo isso também pode acontecer através de fertilizantes através da matéria orgânica que pode ser tanto de origem vegetal quanto animal vegetal as próprias transformações geológicas também podem gerar elementos para o solo os complexos de troca entre o solo e esses elementos absorção e absorção esses elementos podem também chegar até aí através da decomposição de matéria orgânica tanto de origem animal como vegetal e também da própria biomassa microbiana a maior parte da biomassa que existe no solo ela é basicamente microbiana principalmente nós estamos falando de biomassa viva tá a matéria viva no solo é principalmente microbiana para não confundir muitas vezes mas professor e os restos animais vegetais não é matéria orgânica no solo é mas não tá vivo né pra quase 100% da matéria orgânica viva no solo da biomassa viva no solo ela é composta por micro-organismos então essa biomassa microbiana ao mesmo tempo que ela disponibiliza elementos decompondo a matéria orgânica ela também usa esses elementos para poder formar a sua biomassa que gera a matéria orgânica né os processos de respiração dessa biomassa geram vários elementos também para o solo e para a atmosfera né e como é que esses elementos eles outra forma de também esses elementos chegarem obviamente é através da retirada de CO2 via fotocítese que vai ser incorporada o carbono a vegetação virar matéria orgânica tendo que virar elementos no solo agora principalmente como é que esses elementos acabam sendo retirados do solo imobilizados principalmente quando são absorvidos pelos vegetais pela cobertura vegetal tanto carbono quanto nitrogênio né que as plantas utilizam para a sua para a sua formação e depois disponibilizam na cadeia alimentar para os outros organismos vivos heterotróficos como os animais né então você tem ao mesmo tempo esses elementos sendo incorporados e também retirados do solo para formar os organismos vivos por isso que é essa verdadeira teia nutricional aí que representa a ciclagem geral de elementos aí bom nós vamos falar primeiramente rapidamente sobre o carbono que é um elemento importantíssimo para qualquer ser vivo e por que que é importante porque o carbono é a base de praticamente todas as moléculas orgânicas existentes hoje no nosso planeta o carbono é um elemento que devido a sua a sua estrutura química né foi o elemento perfeito encontrado pelos seres vivos para compor grandes cadeias moleculares estáveis né uma vez que ele pode se ligar a outros elementos a partir de da da sua molécula que acaba dando essa estabilidade a qualquer outra estrutura então através da união de átomos de carbono e de carbono com outros elementos eu posso construir grandes moléculas como proteínas como carboidratos como lipídios como ácidos nucleicos e por isso que nós falamos que hoje basicamente a vida no nosso planeta ela é a base de carbono apesar do carbono não ser o elemento mais abundante na atmosfera mas é o elemento um dos mais abundantes nos seres vivos os seres vivos em termos de elemento químico o carbono só perde para o oxigênio hidrogênio e nitrogênio o resto porque no mais é um dos elementos mais abundantes justamente devido a sua importância né é bom alguns detalhezinhos que a gente pode comentar sobre o carbono aí é ele não existe obviamente só na atmosfera né na atmosfera onde ele está teoricamente em menor quantidade no nosso planeta a maior parte do carbono é no nosso planeta ele está nos sedimentos e compondo a nossa crosta terrestre aí tanto que aqui é uma estimativa aqui nesse slide que está falando aí quase 20% da massa do planeta tem na sua composição carbono ou seja não é pouca coisa né mas não é isso não está se referindo obviamente ao carbono atmosférico que está em pequena quantidade na forma de CO2 né que é o carbono utilizado necessariamente pelos seres vivos na natureza em termos de seres vivos o carbono ele vai estar disponível principalmente como eu falei para vocês formando praticamente todas as moléculas orgânicas essas moléculas todas têm esqueletos carbônicos formando a sua composição como os aminoácidos proteínas ácidos nucleicos lipídios e carboidratos mas como nós acabamos de citar na atmosfera essa quantidade é relativamente pequena em relação a outros gases né menos de 0,0 menos de 1% né 0,02 0,3% da atmosfera na forma de CO2 é carbono né principalmente na forma de CO2 mas também de outra forma com metano também mas essa pequena quantidade é a quantidade que mantém o planeta em sua vida né já é suficiente para manter essa vida aí é lógico que hoje nós estamos tendo um certo aumento na quantidade de carbono na atmosfera nós vamos discutir daqui a pouquinho devido a outras questões né devido a alteração no ciclo principalmente da decomposição de matéria orgânica no solo devido a alterações provocadas por exemplo por a mobilização de carbono que estava imobilizado em sedimentos e nós acabamos retirando e usando na forma de combustíveis fósseis e carbono que levaria bilhões de anos para voltar para a atmosfera nós estamos retirando ele num dia e botando de volta na atmosfera isso acaba alterando um pouco a quantidade de carbono na atmosfera e também provocando alguns efeitos é alguns benéficos outros nem tanto né o aquecimento global é um efeito nem tanto benéfico mas de certa forma quanto mais carbono maior a questão da produtividade em termos de ambientes vegetais em termos de carbono os principais gases que contém carbono que estão na atmosfera e que são usados pelos organismos rios são principalmente o dióxido de carbono e o metano que é os dois que nós vamos dar prioridade aqui na nossa apresentação então a quantidade como acabei de falar de produtividade a medida do carbono atmosférico também é usada de certa forma como medida de produtividade porque a produtividade está relacionada obviamente à disponibilidade de carbono e absorção de carbono principalmente pelos micro-organismos do solo e pelos vegetais bom o ciclo do carbono é um ciclo que vocês conhecem lá desde o ensino médio né é um ciclo que ele envolve dois fenômenos bioquímicos importantes e que mantém a vida dos principais organismos do planeta que é a respiração e a fotossíntese né são esses dois processos que basicamente reciclam o carbono na natureza então o carbono é retirado da natureza basicamente a partir dos processos fotossintéticos tá sejam pelas plantas sejam pelos organismos dos micro-organismos do solo sejam principalmente pelos fototróficos vivendo nos ambientes aquáticos né como as algas por exemplo então a fotossíntese tira esse carbono da atmosfera e introduz esse carbono na matéria viva para formar os organismos vivos e os compostos orgânicos né dessa forma que o carbono entra na natureza agora ele é devolvido principalmente a partir dos processos de utilização de respiração ou seja toda vez que os organismos vivos eles fazem respiração ou seja oxidam matéria orgânica para poder obter esse carbono para poder formar retirar energia dessas moléculas desses compostos orgânicos eles acabam gerando CO2 para a atmosfera novamente tanto o microorganismo quanto plantas e animais toda vez que respiram acaba eliminando CO2 nós vimos isso lá na microbiologia geral quando a gente falou obviamente de respiração celular que o CO2 é produzido em várias etapas né do processo de respiração sendo devolvido para a atmosfera tá e esse ciclo acontece no ambiente do solo isso acontece no ambiente aquático pode parecer por exemplo que por ter mais água no planeta a maior parte desse carbono acaba sendo liberado via ambiente aquático mas isso é um certo equívoco que grande parte do carbono liberado para a atmosfera acaba vindo do ambiente do solo porque nós temos uma atividade microbiana respiratória muito maior no ambiente do solo o que gera um carbono uma quantidade de carbono muito grande para a atmosfera e como eu falei também nós temos agora algo que basicamente não tem a ver com o ciclo natural do carbono mas com a intervenção humana né que é a retirada do carbono de fontes imobilizadas né grandes sedimentos de matéria orgânica que estavam imobilizados a gente acaba retirando isso na forma de combustíveis fósseis e toda vez que você utiliza esses combustíveis queima esses combustíveis acaba gerando também CO2 para a atmosfera então esse é brevemente o ciclo que acontece no solo na água é basicamente o mesmo entra pelos autotróficos e sai pela respiração né volta através da respiração bom nós já falamos basicamente sobre isso daí né quais são os principais mecanismos aí que fazem essa transformação bioquímica nós falamos lá atrás a fotossíntese incorpora e a decomposição mineralização acaba disponibilizando esse carbono aí novamente para ser utilizado esse esquema a gente tem os principais esquemas de entrada e saída de carbono também nos sistemas vírus ou seja como ele pode ser estocado e como ele pode acabar saindo dos sistemas vírus então nós temos aí as linhas aqui por exemplo tracejadas tracejadas referem-se aos drenos o que é dreno? é retirada do carbono da atmosfera para ser incorporado então veja que o carbono atmosférico que pode chegar lá através da respiração que nós falamos ele é drenado a partir dos autotróficos a partir da fotossíntese então ele é retirado da natureza dessa forma e como é que ele volta? que são essas linhas contínuas volta para a natureza a partir do processo respiratório ou da mineralização da decomposição da matéria orgânica aí ele volta novamente para a natureza através da ação da respiração dos autotróficos no solo também esse carbono volta novamente para a atmosfera então ele entra através principalmente da fotossíntese e retorna e através da da respiração em termos de composição em porcentagem aí de matéria seca aí para os organismos aí do solo aí plantas e os restos vegetais nós temos aí uma estimativa de do que representa o carbono só para vocês terem uma ideia da importância desse elemento para os seres vivos olha aí que comparativamente aí a outros elementos até mesmo ao nitrogênio o carbono de longe é o elemento mais abundante mais importante para os organismos vivos então podem ver aí que seja para micro-organismos como bactérias fumos ou organismos superiores como já aqui animais plantas né a quantidade de carbono em termos percentuais da massa seca ou seja da matéria praticamente toda do organismo é formada de carbono praticamente aqui metade e às vezes mais da metade da composição de um organismo vivo é de carbono se nós compararmos a quantidade dos elementos separadamente muito superior a todos os outros elementos aqui que nós também vamos ter presentes na matéria orgânica então daí para vocês terem ideia do quanto carbono é importante principalmente no ambiente do solo para a multiplicação dos micro-organismos e para obviamente o crescimento vegetal uma vez que a atividade microbiana é que promove a produção vegetal estimula a produção vegetal então todos os fatores que interferem na composição na absorção de carbono disponibilização de carbono para micro-organismo vão interferir também na produtividade interferiu na atividade microbiana interfere também na produtividade vegetal e é diretamente proporcional quanto mais você melhora a atividade microbiana mais carbono disponível melhor é a disponibilização de nutrientes para as plantas e consequentemente a produtividade e quanto menos carbono disponível menos atividade microbiana e consequentemente nós vamos ter também menos produtividade aqui tem uma relação interessante nós nesse quadro aqui o que mostra por exemplo o que a gente poderia considerar como qualidade de um solo para o crescimento vegetal por exemplo então isso depende muito da relação dos elementos que estão lá disponíveis ou não uma relação uma das mais importantes para nós é a de carbono e nitrogênio apesar das outras também serem importantes essa relação CN ela define os percentuais desses dois elementos disponíveis o que que isso é importante essa relação que dependendo do valor dessa relação você vai ter menor ou maior disponibilidade de desses elementos na natureza então por exemplo quanto maior é essa relação quanto mais carbono eu tiver em relação ao nitrogênio é na no ambiente do solo por exemplo isso quer dizer que eu eu tenho menos nitrogênio disponível menos desses elementos disponível para o crescimento vegetal então eu tenho uma maior imobilização em relação à mobilização ou seja esses elementos de carbono esse nitrogênio ele está ainda imobilizado em grande parte na matéria orgânica ainda não está mineralizado disponibilizado né isso faz com que haja uma menor disponibilidade desses elementos e consequentemente teoricamente um solo mais pobre em termos de fertilidade né quando essa relação no caso o CN atinge cerca de 20 a 30 aí você já tem um processo de mineralização maior maior disponibilização mas ainda tem muita coisa imobilizada tá então isso faz com que essa disponibilização seja um pouco maior do que nessa relação anterior mas ainda não o suficiente para ter uma oferta maior desses elementos tornando fertilmente o solo em termos de fertilidade um solo intermediário já quando essa relação diminui quando eu tenho bem menos carbono do que nitrogênio significa que eu tenho uma mineralização muito maior e uma disponibilização muito maior de nutrientes que seriam os solos mais férteis né então isso tudo depende do não basta ter carbono nitrogênio por exemplo no solo depende se eles estão ou não estão ainda disponíveis para serem utilizados né esses são os principais processos aí e organismos que fazem a ciclagem do carbono para vocês entenderem que nós temos os processos de de incorporação do carbono e de liberação do carbono ou seja os processos de redução é quando você incorpora lembre lá da oxirredução né e os processos de oxidação é quando a liberação desse carbono aí e esses processos de oxidação de redução eles podem acontecer em ambiente anaeróbio ou anaeróbio né isso se referindo aos micro-organismos principalmente tá ou seja os micro-organismos podem fazer esses processos com ou sem a presença de oxigênio dependendo do grupo microbiano e a diversidade é muito grande então eu posso ter por exemplo nos processos de incorporação via fotossíntese por exemplo é esse processo acontecendo por exemplo via aeróbia ou via anaeróbia esses dois primeiros aqui aeróbicamente então são organismos que fazem fotossíntese aeróbia né como as plantas algas cianobactérias e algumas bactérias quimio-leitotróficas então fazem tudo isso em ambiente aeróbio mas tem bactérias e acrobactérias que fazem também esse processo de incorporação de CO2 via em ambiente anaeróbio tá então são bactérias que não necessitam de oxigênio para fazer essa incorporação do carbono aí via as bactérias que fazem são as bactérias que fazem fotossíntese anoxigênica vamos lembrar lá da microbiologia básica né e as arqueobactérias metanogênicas também incorporam oxigênio neste caso vai haver a formação de metano que nós vamos discutir daqui a pouquinho já os processos de disponibilização né de retirada de carbono para disponibilizar ele de novo também podem acontecer em ambiente aeróbio ou anaeróbio dependendo do organismo né então geralmente os compostos orgânicos são oxidados e liberam CO2 durante esse processo de oxidação principalmente via respiração seja a respiração aeróbia ou anaeróbia todos os dois processos né respiração aeróbia ou anaeróbia ou fermentação geram CO2 devolvendo CO2 novamente para a atmosfera para ser utilizado novamente a mesma coisa pode acontecer também com o metano que foi produzido aqui pelas arqueobactérias metanogênicas ele pode ser ele pode ser utilizado por bactérias metanotróficas né que usam metano como fonte de energia e acabam liberando CO2 também para a atmosfera no processo que nós chamamos de sintrofia sintrofia é mais ou menos uma espécie de cadeia alimentar microbiana pessoal onde um micro-organismo usa um determinado componente gera um subproduto que é utilizado por outro micro-organismo que gera um novo subproduto que outro micro-organismo usa então é como se fosse uma interdependência né entre os micro-organismos que acabam viabilizando aí que todos crescem naquele ambiente se beneficiando um da atividade do outro isso acontece muito em ambientes aí principalmente anaeróbios onde você tem essas essa produção ou utilização de metano nos ambientes principalmente do solo mais alguns dados aqui sobre o carbono né ele é fixado via fotossíntese e liberado né é formando compostos orgânicos e é daí que você vai ter geração de oxigênio muito importante para os aeróbios né agora um dado interessante aqui ó é que não é uma ciclagem simples né um átomo de carbono ele é incorporado via fotossíntese e hoje daqui alguns anos ele daqui dois três anos ele já a planta ou o micro-organismo já morreu e aquele carbono já voltou para a atmosfera não é tão simples e rápido assim né aqui é uma estimativa né de que cada molécula de CO2 que é fixada via fotossíntese ela aquela molécula retornaria para a atmosfera daqui a cerca de trezentos anos mas graças a Deus nós temos um estoque para manter o fluxo contínuo né enquanto uma depois de trezentos anos está voltando já tem outra que está entrando daqui trezentos anos ela volta de novo para a atmosfera só um dado interessante aí para vocês mais algumas coisas interessantes aí de dados né em termos quantitativos principalmente os oceanos e a fotossíntese terrestre absorvem cerca de duzentos bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera a cada ano a maior parte da retirada do CO2 da atmosfera é graças à fotossíntese né e desse total olha aí bem mais de 90% é retirado através dos oceanos principalmente pelas cianobactérias né não é à toa que é daí que vem o oxigênio que nós respiramos e os organismos aeróbicos respiram né porque grande parte da fotossíntese que acontece no planeta ela acontece nos oceanos aí neste caso o fato do planeta ser mais oceanos mais água do que terra acaba mantendo a vida aeróbica que nós conhecemos como a nossa né e mais cerca de 40 trilhões 4 trilhões de toneladas de CO2 estão dissolvidos nos oceanos formando os depósitos de alguns elementos aí carbonatos e outros mais é muito carbono tá é só que esse carbono acaba não sendo disponível para a utilização direta pelos seres vivos se ele não tiver na forma de CO2 né se ele for dissolvido no oceano mas não indo diretamente para fotossíntese sendo incorporados nos depósitos principalmente nos sedimentos esse carbono não vai estar à disposição né é o que mais 100 mil toneladas por ano de carbono são fixadas em fósseis fazendo parte de um estimado de 4 trilhões de toneladas de carvão óleo e gás natural isso é um outro dado interessante porque é esse carbono ele teoricamente ele ficaria imobilizado nessa quantidade absurda de carbono ficaria imobilizada por milhões de anos até retornar novamente para a atmosfera de alguma maneira quando a gente acaba utilizando esse esse carbono ou acaba utilizando esses produtos aí carvão óleo e gás retirando esse carbono que estava imobilizado e devolvendo para a atmosfera quando a gente queima esses compostos eliminando de novo CO2 para a atmosfera nós estamos de certa forma desequilibrando essa relação do CO2 atmosférico em relação às necessidades do planeta então esse é um grande problema que nós temos dos gases de efeito estufa e um deles é o CO2 tá bom como essa tabela está mostrando aí a atmosfera é um dos locais onde menos você tem carbono disponível na forma de CO2 é uma quantidade que nós já falamos mínima formando a matéria orgânica do solo também comparativamente a outras fontes é uma quantidade de certa forma pequena né agora a maior parte mesmo do carbono no planeta está nos sedimentos aí como nós falamos tá lá imobilizado tá que é o grande reservatório de carbono mas que infelizmente não é não está disponível para ser utilizado de imediato tá o restante do carbono está ou nos seres vivos ou dissolvidos na água ou como gases na atmosfera ou então retidos como depósitos fósseis bom a fixação ela se dá basicamente através do processo de fotossíntese como todo mundo já conhece né que usa CO2 incorpora CO2 e libera formando substâncias orgânicas principalmente glicídeos né como glicose isso é feito por todos os seres autotróficos tá plantas bactérias algas cianobactérias bactérias quimiotrotróficas todos que fazem fotossíntese fazem essa essa fixação a liberação se dá para disponibilização entre outras formas além do processo de expiração obviamente quando você usa glicose na expiração libera CO2 de novo mas você também tem muita parte desse carbono incorporado formando outras moléculas estruturais principalmente moléculas como celulose hemicelulose lignina que formam os vegetais é é é uma forma do carbono ele está imobilizado em na matéria orgânica para vocês ter uma ideia por exemplo a celulose é uma das moléculas orgânicas mais abundantes do planeta é uma das moléculas em termos de substância orgânica a celulose é praticamente a mais abundante no planeta justamente porque forma grande porque forma células vegetais né e para que esse carbono nessas moléculas volte à natureza isso tem que ser decomposto aí é onde entra os micro-organismos novamente nesse papel crucial de decomposição e disponibilização de elementos para reciclagem desses elementos e nesse caso especificamente dessas moléculas aqui principalmente é somente os micro-organismos são capazes de decompo dos carboidratos viu pessoal tem glicose que outros carboidratos por exemplo os animais usam como fonte de energia outros organismos vivos mas essas outras moléculas só micro-organismos como fungos e bactérias tem enzimas capazes de degradar essas moléculas tá então nem o boi que come capim tem celulose para quebrar a celulose tá quem quebra a a celulose lá no nos nos ruminantes lá é os micro-organismos que estão no rumo em dele tá depois os os micro-organismos a biomassa microbiana que acaba sendo gerada é utilizada como nutriente para os ruminantes nós vimos isso também na microbiologia geral aí mais uma figurazinha é ilustrando bem essa questão da ciclagem do carbono nesse caso interessante porque mostra mais uma vez aquela questão é da do ambiente óxico e anóxico ou seja em aerobiose e anaerobiose que é o que acontece no solo né nós discutimos isso na aula passada que o ambiente do solo ele é um ambiente formado de micro-ambientes que dependem da disponibilização ou não de oxigênio da quantidade de CO2 da disponibilização de água ou de matéria orgânica então tem os micro-organismos crescem diferentemente em micro-ambientes diferentes então se tem pouco oxigênio cresce micro-organismos anaeróbicos se tem mais oxigênio micro-organismos aeróbicos então depende muito do micro-ambiente do solo e tanto em ambientes aeróbicos quanto anaeróbicos você tem uma ciclagem de carbono acontecendo de alguma maneira tá ou seja eu tenho fotossíntese que gera que pega CO2 e transforma em compostos orgânicos tanto de forma aeróbia né fotossíntese oxigênica feita pelas plantas e pelas cianobactérias por exemplo quanto eu tenho também formas de gerar esses mesmos compostos orgânicos de forma anaeróbia nesse caso feito por bactérias que fazem fotossíntese anoxigênica que não precisa de oxigênio mas é o mesmo processo pega CO2 e converte em compostos orgânicos a devolução do CO2 quando em ambiente aeróbio é feita pela respiração aeróbia quando em ambiente anaeróbia é feita pela respiração anaeróbia tanto respiração aeróbia quanto anaeróbia geram CO2 tá então não esqueça desse detalhe que também lá da microbiologia geral um outro aspecto interessante dessa figura aqui que mostra que uma outra forma de incorporar CO2 e devolvê-lo é através da ação de bactérias que produzem ou utilizam metano tá então tem algumas bactérias chamadas metanogênicas no caso higiene porque gera são capazes de formar metano elas pegam CO2 e transformam em metano e as bactérias isso em ambiente anaeróbio já no ambiente aeróbio você tem bactérias metanotróficas que usam o metano produzido por essas outras e acabam liberando CO2 para a atmosfera então não confunda aí então tem bactérias que produzem metano e tem bactérias que usam metano tá quando produzem elas tiram CO2 da atmosfera quando elas as que utilizam acabam devolvendo CO2 para a atmosfera mais uma vez aqui mostrando um pouco no caso aqui especificamente do metano que é uma coisa que nós vamos chamar atenção agora bastante metano é outro gás muito importante é uma outra molécula muito importante uma estimativa aqui de produção de metano só para vocês terem uma ideia para a gente falar do quanto ele é impactante daqui a pouquinho então veja as principais fontes e o quanto de metano é gerado por cada uma dessas fontes então nós temos fontes biogênicas e abiogênicas metano pode ser produzido a partir de fontes não biológicas inclusive a queima de combustível fóssil por exemplo até erupção vulcânica gera metano processos naturais que acabam gerando metano em grandes quantidades relativamente agora as principais fontes de metano para a atmosfera principalmente na forma de gás metano é principalmente as fontes biológicas olha o quanto cada uma dessas fontes elas disponibilizam metano olha o quanto que os ruminantes são significativos na produção de metano porque eles tem dentro do rumen dele a grande parte das bactérias que estão lá no rumen dos ruminantes são bactérias metanogênicas que justamente lembra lá as metanogênicas o ambiente anaeróbico produz metano o ambiente do rumen basicamente anaeróbico por isso que essas bactérias acabam produzindo metano que é liberado pelo ruminante então os ruminantes são a fonte muito grande hoje de metano para a atmosfera tá e por isso eles têm um impacto ambiental muito grande que nós vamos falar daqui a pouquinho logo em seguida produções vegetais também dependendo do vegetal são fontes grandes de metano ah por que arroz professor porque geralmente é cultivado em ambiente anaeróbico porque geralmente em ambiente alagado isso gera muito muita atividade de bactérias metanogênicas justamente porque o ambiente ali onde é produzido o arroz é o ambiente anaeróbico e acaba gerando muito metano também tá bom aí começa a vir os problemas né principalmente os gases de de efeito dois principais gases de efeito estufa são o CO2 e o metano tá e essa contribuição desses gases em termos de efeito estufa de aquecimento global eles passaram a ter mais significado a partir do momento que eles passaram a ser produzidos em maior quantidade principalmente com o uso de combustíveis fósseis como eu falei desequilibrando as concentrações desse gás na atmosfera aumentando mais do que a capacidade da natureza de retirar tá então veja nesse gráfico aqui por exemplo o quanto que a queima de combustíveis fósseis acabou elevando as emissões de carbono pra atmosfera isso é muito significativo aqui tem alguns gráficos também mostrando isso que já estimativa de até 2090 o quanto que esse CO2 aumentaria claro que a gente espera que medidas que estão sendo tomadas e adotadas aí pra reduzir isso aí possam diminuir essa expectativa significativamente mas veja só e do século 19 para o século 20 e agora o século 21 nós vamos já temos um aumento significativo em termos de temperatura do planeta isso aqui também é uma estimativa o quanto que a temperatura do planeta aumentou e pode aumentar por que aumento da temperatura porque esses gases impedem a liberação de calor pelo planeta o calor que é absorvido pela radiação solar ele reflete grande parte dele na superfície e acaba voltando para fora do planeta se você tem muito desses gases eles acabam retendo essas moléculas acabam retendo calor na atmosfera então é preocupante se essa estimativa se confirmar porque cada grau a mais que a temperatura do planeta aumenta pode ter consequências muito desagradáveis em muitos aspectos esse outro gráfico aqui mostra a esquerda aqui pessoal nós temos aqui não sei se está dando para vocês verem é as emissões de carbono em 1960 no mundo olha bem como o pontinho preto aqui quanto maior maior a emissão de carbono tá na toa que os Estados Unidos é um maior deles isso em 1960 aqui do lado direito em 2014 olha o quanto que aumentou o mundo afora as emissões de carbono inclusive no Brasil né veja que a China não era tão significativa passou a ser um dos mais significativos hoje emissões de carbono do planeta para a atmosfera e que mais consequências nós teríamos aí quanto maior a temperatura maior a decomposição da matéria orgânica e consequentemente maior vai ser a devolução de CO2 para a natura porque decomposição é utilização de matéria orgânica é respiração e respiração é produção de CO2 e você vai acabar tendo mais CO2 na atmosfera como está dizendo aí do que a capacidade dos autotrópicos de retirarem esse carbono da atmosfera o outro problema também importante é que se nós continuarmos nesse ritmo nós podemos liberar por exemplo de ambientes gelados congelados principalmente das geleiras micro-organismos que estão ali muitas vezes preservados há milhões ou bilhões de anos e nós não sabemos exatamente quem são eles ou seja um micro-organismo que não conhece esse mundo de hoje se entrar na cadeia alimentar nós não sabemos se ele vai ser necessariamente bonzinho ou mal é um problema a ser pensado por isso que eu coloquei isso daqui e para a gente finalizar essa questão do carbono falar um pouquinho do metano metano é outro problema seríssimo principalmente porque está aumentando muito devido a produção animal a criação de animais principalmente ruminantes que como vocês viram contribui significativamente para o aumento do metano na atmosfera agora não é só essa questão de quantidade produzida que o metano é perigoso um outro problema sério do metano e por isso ele é um gás de efeito estufa pior do que o CO2 é que o metano ele é capaz de reter a molécula de metano é capaz de reter calor muito mais do que do CO2 aqui nós temos uma estimativa ali como está dizendo aqui que uma molécula de metano ela é capaz de reter 30 vezes mais calor do que uma molécula de CO2 por isso que o metano é um gás de efeito estufa muito mais perigoso do que o CO2 porque ele pode promover um aquecimento maior do planeta do que o próprio CO2 fora que ele acaba acumulando na atmosfera e a retirada dele não é tão rápida quanto do CO2 CO2 ele é retirado constantemente o tempo inteiro via fotossíntese mas e o metano como é que faz metano na atmosfera teoricamente é retirado pouquíssimo por bactérias metanotróficas e mesmo assim no ambiente do solo ou no ambiente aquático então ele acaba acumulando porque não tem dreno desse metano para poder retirar esse acesso e como ele retém mais calor ou ele é teoricamente mais perigoso tanto que em determinadas regiões do planeta mais temperadas mais frias com o aquecimento global nós estamos tendo um aumento da produção de metano justamente porque acaba ativando as bactérias metanogênicas que estavam teoricamente em baixa atividade porque quanto mais frio menor a atividade dessas bactérias por isso que a decomposição em ambientes mais frios é menor e mais lenta uma matéria orgânica por exemplo numa região fria temperada ela leva muito mais tempo para se decompor do que por exemplo numa região tropical como a Amazônia por exemplo brasileira então nessas regiões o que essas bactérias metanogênicas levariam muito tempo para gerar metano porque elas teriam dificuldade de crescer com o aumento da temperatura elas crescem com mais rapidez e acabam produzindo mais metano e lá vai metano para a atmosfera para contribuir com o efeito estufa e com o aquecimento global em termos de práticas o que a gente pode pensar sobre essa questão do carbono então a gente tem que pensar sempre o que acaba levando a um aumento da quantidade de carbono na atmosfera e o que acaba levando a uma diminuição desse carbono no caso de uma diminuição que o carbono é retido na natureza então aqui do lado esquerdo a gente tem como que o carbono pode aumentar na atmosfera que atividades podem promover isso daí então por exemplo manejo do solo em sistemas de cultivo normalmente inadequado geralmente é aqueles cultivos que não se o que a gente chama de convencional que não se preocupa muito com a vida do solo a microbiota do solo quanto mais vida tem no solo mais carbono é retido no solo outro fator drenagem de solos orgânicos ou ricos em matéria orgânica você você é mineralizando você acaba disponibilizando mais rapidamente um carbono que levaria muito tempo para poder ser liberado novamente para a atmosfera os cultivos inundados que nós falamos como no caso do arroz e fora o desmatamento e queimada que são dois fatores que em conjunto já se somam para aumentar a quantidade de carbono desmatamento porque você acaba retirando a grande parte da possibilidade de retirar carbono da atmosfera por retirar a cobertura vegetal e as queimadas da mesma forma que eliminam principalmente os vegetais que poderiam estar drenando o carbono da atmosfera e o que a gente pode fazer para minimizar isso e manter mais carbono no sistema vivo e impedir que ele retorne para a atmosfera aqui a gente tem algumas sugestões manejar de forma mais conservacionista o solo pensando em práticas como plantio direto rotação de culturas que mantém e retene o carbono no solo uso de cobertura vegetal no solo de adubação verde uso correto de insumos para não abusar de determinados insumos e acabar aumentando a liberação de carbono aumentar cobertura vegetal reflorestar revegetar porque aí você também vai criar um dreno de carbono tirando ele da atmosfera conservação de solo e água fundamental para manter também queimada tentar eliminar o máximo possível e tentar devolver para o solo a maior parte dos resíduos orgânicos para que esse carbono fique retido no solo então alternativas nós temos aí é só a questão de pensar no equilíbrio na hora de tratarmos essa questão de produção olha uma comparação aqui no que se refere a determinadas práticas de cultivo aqui para vocês verem que quando a gente fala aqui desse manejo conservacionista não é só uma questão de ambientalista xiita nós já temos hoje na prática e na ciência já mostrando a diferença que nós temos aqui a mesma soja cultivada de forma convencional e usando plantio direto no caso aqui soja inoculada com brade risóvel aqui para aumentar a disponibilidade de nitrogênio então veja a diferença depois de 30 dias de cultivo visualmente você já vê que tem a diferença plantas mantidas sobre a mesma condição a diferença é só no manejo então com certeza que aqui você tem mais carbono retido do que aqui fora a produtividade que vai ser maior nem se compara bom e a segunda parte da nossa aula para a gente finalizar a nossa aula é o nitrogênio que é também outro elemento importantíssimo para nós todos os seres vivos nenhum ser vivo vive sem nitrogênio porque o nitrogênio compõe uma moléculazinha fundamental que são os aminoácidos e todo mundo sabe que os aminoácidos são os que formam as proteínas e que as proteínas são o composto mais abundante e importante de todos os seres vivos tá maior parte das células vivas de todos os organismos seja micro-organismos ou plantas e animais é composto de proteínas e sem nitrogênio não existiria proteína sem nitrogênio não existiria ácidos nucleicos sem nitrogênio não existiria a maior parte das moléculas orgânicas a grande questão do nitrogênio é que apesar de grande parte do planeta ter nitrogênio na sua composição mas ele está praticamente quase todo ele indisponível né então como está falando aqui ó 98% do nitrogênio está nos sedimentos em rochas nos fundos oceanos então não tem como usar nenhum organismo vivo praticamente vai utilizar esse nitrogênio né é dos 2% que sobra né é que estão disponíveis aí principalmente na matéria orgânica 96% né do nitrogênio orgânico terrestre está na forma de matéria orgânica morta e formando seres que estão vivos em atividade nós temos apenas 4% dos 2% disponíveis então só para vocês terem uma ideia é e olha aqui no outro comparativo se referindo aos animais e plantas por exemplo é desses 4% do nitrogênio disponível apenas 4% está na matéria viva e desses 4% 94% está nas plantas 4% na microbiota e 2% nos animais isso a gente até viu no slide em aulas anteriores aí então a quantidade de nitrogênio em animais e na microbiota por exemplo é mínima já que a quantidade nos seres vivos já era mínima né só para vocês entenderem o tanto que o nitrogênio é limitante para a vida no nosso planeta um dos elementos mais disputados na natureza se chama nitrogênio não é à toa que a planta ela disponibiliza cerca de 40% ou mais de tudo que ela de toda a energia e todo de todos os fotossintatos que ela produz para atrair micro-organismos que possam disponibilizar nitrogênio para ela nas suas raízes porque esse elemento ela não vai conseguir de outra forma se não for assim né então lá no solo o nitrogênio ele é distribuído em nitrogênio orgânico nitrogênio inorgânico é uma esse é um elemento muito importante porque ele tem essa versatilidade em determinado momento está na forma orgânica e inorgânica então ele pode ser transformado apesar da limitação da disponibilização grande parte da atmosfera é formada em nitrogênio mas é o gás mais abundante sei que mais de 70% da atmosfera é nitrogênio mas na forma de N2 de gás só micro-organismos podem utilizá-lo então por isso que ele se torna disputadíssimo no ambiente dos seres vivos né então aqui quase 80% né de nitrogênio que é um nitrogênio que no final das contas vai compor os vegetais e animais está na atmosfera só que ele não pode ser usado direto pelos animais vegetais da atmosfera então ele precisa ser reciclado pelos micro-organismos principalmente os micro-organismos do solo para poder ser incorporado na cadeia alimentar tá como nós já falamos aí ele compõe praticamente as principais moléculas orgânicas que nós seres vivos temos e para que ele seja utilizado ele tem que ser fixado ó essa palavrinha a palavrinha vai ser mais utilizada de agora em diante quando a gente fala de nitrogênio e depois de fixação de nitrogênio fixar pessoal quer dizer o que? que você vai pegar um nitrogênio que está disponível na natureza seja na forma de N2 ou de um outro composto inorgânico no solo e esse nitrogênio vai fazer parte de uma molécula orgânica seja uma proteína seja um ácido nucleico ou outra molécula por que que a gente chama fixar esse fato? porque quando ele estiver formando uma molécula orgânica ele já não está mais disponível então ele foi fixado colado naquela molécula e ali ele não pode ser mais tirado só depois que esse organismo for novamente reciclado quando ele morrer que esse nitrogênio vai ser liberado de novo então a fixação é pegar o nitrogênio disponível seja na forma gasosa mineral e convertê-lo e colocá-lo numa molécula orgânica para formar um ser vivo essa fixação essa disponibilização do nitrogênio ela pode ser feita biologicamente ou não na natureza ela pode ser feita por micro-organismos são os únicos que conseguem fazer o uso do nitrogênio atmosférico ou pode ser também esse nitrogênio atmosférico pode ser quebrado pode ser utilizado disponibilizado no solo a partir por exemplo de uma ação não biológica a partir principalmente de descargas elétricas na atmosfera que podem quebrar a molécula de N2 e liberar e disponibilizar nitrogênio no solo e nós incorporamos também um outro fator que é a nossa ação quando a gente usa fertilizantes nitrogenados a gente está incorporando nitrogênio nos sistemas produtivos em termos de utilização nitrogênio ele só pode ser utilizado pelos organismos vivos em determinados tipos de moléculas que ele pode ser absorvido e pode ser utilizado principalmente pelas plantas porque os animais eles pegam nitrogênio através da cadeia alimentar mas basicamente as duas formas mais disponíveis que podem ser utilizadas são o nitrogênio na forma de amônia de um amônio ou na forma de nitrato são as duas formas que a planta pode utilizar nitrogênio então é preciso várias transformações microbianas no solo para que esse nitrogênio seja convertido em amônia ou nitrato e possa ser utilizado então pelos vegetais ou também na forma de ureia que pode ser utilizada em termos de ciclo mais uma vez como que o nitrogênio entra e sai dos sistemas vivos da natureza como nós falamos pode ser ele pode chegar aos sistemas vivos a partir de ação natural não biológica com descargas elétricas na atmosfera quebram os átomos de N2 e disponibilizam esses átomos no solo que podem ser utilizados por micro-organismos convertendo isso em moléculas absorvíveis pelos vegetais a outra forma é a fixação biológica vários micro-organismos são capazes de fazer essa fixação como as cianobactérias como nós vimos lá no começo aliás foi questão da prova inclusive uma das funções que permite a cianobactéria serem pioneiras em solos em formação é o fato de ela ser capaz de fixar nitrogênio sem a necessidade de ter nitrogênio no ambiente e a fixação também através de micro-organismos simbiontes também como acontece com as leguminosas e outras plantas micro-organismos que se associam a determinados vegetais fornecendo o nitrogênio necessário que inclusive vai ser objeto da nossa última aula sincrônica de qualquer forma seja de forma biológica ou não biológica esse nitrogênio acaba indo parar nas plantas e depois através da cadeia alimentar chega até os animais a outra forma que é a que nós introduzimos é produzir esse nitrogênio de forma industrial ou seja pegar o N2 atmosférico e transformá-lo em amônia e depois utilizar como um fertilizante químico que você vai usar na sua produção vegetal que obviamente vai cadeia alimentar de novo via cadeia alimentar parar nos animais seja vegetais ou animais isso tudo quando morre vira matéria orgânica que gera também nitrogênio para ser utilizado novamente e os micro-organismos são elo dessa ligação toda principalmente no que se refere à transformação da matéria orgânica e eles também interferem até nos fertilizantes minerais com certeza bom em termos biológicos a forma a forma mais importante como a gente falou lá no início da aula de devolver o nitrogênio para a atmosfera é a partir dos processos de desnitrificação que é transformar nitratos que vieram da amônia ao invés de serem absorvidos por plantas esse nitrato por alguns micro-organismos por usarem alguns micro-organismos usam esse nitrato como acertor final de elétrons na cadeia de transporte de elétrons na respiração e acabam gerando N2 ao invés de oxigênio N2 para a atmosfera novamente é a principal forma de saída e perda de nitrogênio do solo aqui um ciclo resumido das transformações do nitrogênio no solo para a gente ver como é que ele anda aí como é que ele entra e como é que ele sai pensando aqui só na fixação biológica mas a gente viu que isso pode acontecer via também descargas elétricas na atmosfera mas o que é fixação biológica o micro-organismo pega o N2 e por que eles conseguem usar o N2 porque eles têm uma enzima a nitrogenase que nós vamos falar dela na última aula nossa que é capaz de quebrar essa molécula de N2 nenhum outro organismo vivo vegetal ou animal tem essa enzima e por isso não consegue usar esse N2 então eles quebram esse N2 e transformam esse N2 inicialmente em amônia tá essa amônia vai ser pode ser diretamente absorvida pelos vegetais incorporada na matéria orgânica virando então ficando então o nitrogênio que saiu daqui do N2 foi para a amônia agora está imobilizado na matéria orgânica fixado tá essa mesma matéria orgânica pode ser decomposta para gerar amônia que gera nova matéria orgânica então a decomposição também é uma fonte de nitrogênio para o solo tá a matéria orgânica ela decomposta gerando amônia ou a fixação gerando amônia essa amônia ela pode sofrer dois processos porque depende do grupo microbiano tem micro-organismos que podem converter diretamente essa amônia em nitrato que é usado imediatamente pelas plantas que é o processo que nós chamamos de nitrificação a planta pode usar amônia ou pode usar nitrato outros micro-organismos podem converter amônia em nitrito só que o nitrito né ele não pode ser utilizado pelas plantas é um composto tóxico só que um outro grupo de micro-organismos é capaz de usar o nitrito e acaba liberando produzindo nitrato no processo que nós chamamos nitratação gerando o nitrato que as plantas podem utilizar é interessante a gente bom e só para terminar o ciclo esse nitrato e alguns micro-organismos podem usar até a própria amônia diretamente ele pode ser usado por alguns micro-organismos como eu falei no processo respiratório anaeróbio tá como fonte por isso que é anaeróbico como a setor final de elétrons na ausência de oxigênio né e acabar o processo respiratório dele gerando vários gases né como o o dióxido de nitrogênio que outros micro-organismos convertem em óxido de nitrogênio e outros micro-organismos convertem em óxido nitroso até que mais um grupo de micro-organismo utiliza esse óxido nitroso gerando N2 de volta para a atmosfera essa cascata aqui é a desletrificação feita por grupos diferentes de micro-organismos tá um detalhe interessante importante aqui ressaltar é o seguinte a disponibilização desses elementos no solo é amônia ela permanece mais tempo no solo do que o nitrato então ela é mais disponível por quê? porque como ela é os íon amônios são positivos e as normalmente partículas do solo como argila são negativas então você tem uma atração aí que mantém mais a amônia no solo só que o nitrato não nitrato e nitrito são cargas negativas né ou seja acabam não sendo sendo repelidos pelas partículas do solo e é por isso que o nitrato ele pode se não utilizado imediatamente ele pode ser lixiviado e acabar se acumulando em camadas profundas do solo em lençóis freáticos e como para outros organismos vivos como para os animais ele é tóxico então é um poluente muito importante em determinadas situações quando a produção de nitrato é muito alta superior à utilização e ele está se acumulando se usa até inibidores de nitrificação para diminuir um pouco a atividade das bactérias nitrificantes se a capacidade de retirada dele pelas plantas e a utilização por micro-organismo para desnitrificação não for suficiente por causa da grande disponibilidade dele esse é um problema dos fertilizantes minerais que aumentam em muita quantidade e oferta de amônia que acaba gerando muito nitrato então muitas vezes você tem que inibir o crescimento dessas bactérias para diminuir um pouco a quantidade de nitratos então essas são as etapas então que nós falamos as bactérias responsáveis a fixação ela é feita principalmente por bactérias de azotróficas que podem utilizar essa o nitrogênio retirar nitrogênio da atmosfera vários gêneros bacterianos podem fazer isso a nitrificação tem grupos específicos de bactérias e arqueobactérias que podem fazer o processo de conversão de amônia em nitrato e a desnitrificação também pode ser feita por bactérias e arqueobactérias e até alguns eucariotos podem fazer essa conversão também essa tabela mostra como é que se dá os fluxos de nitrogênio no solo em termos de adições e perdas em termos quantitativos de tonelagem quando a gente fala de perda aliás de adição são os processos que incorporam nitrogênio no ambiente vejam que a fixação biológica é o que mais importante nessa incorporação os fertilizantes já ocupam um lugar também significativo devido ao uso em grande quantidade a deposição atmosférica que são aquelas descargas elétricas também contribuem bastante e ações antropogênicas que nós acabamos utilizando que podem gerar também que podem fixar nitrogênio as perdas se referem principalmente como é que ele sai do solo até quando você colhe faz a colheita você está tirando nitrogênio mas normalmente a desnitrificação é mais significativa a forma de perda de nitrogênio no solo a amônia apesar de se ligar às argilas do solo ela sofre o processo de volatização então há também a possibilidade de perda por volatização na amônia a lixiviação principalmente de nitrito e nitrato e os processos erosivos que acabam gerando também grande perda de nitrogênio então mobilizar nitrogênio armazenar nitrogênio como é que a mobilização de nitrogênio como é que eu posso mobilizar um nitrogênio que está armazenado mais uma vez queimar combustíveis fósseis é pegar nitrogênio que está imobilizado e devolver ele disponibilizar ele para a natureza queima as queimadas a mesma coisa nitrogênio está quietinho lá na planta você queimou você devolveu ele para a natureza mais uma vez a drenagem de zonas úmidas também a desflorestação o desmatamento desmobiliza o nitrogênio ou seja você volta a disponibilizá-lo novamente e quais são os fatores que incorporam nitrogênio no ambiente que podem fazer aportes de nutrientes devolver esse nutriente novamente os efluentes domésticos agrícolas industriais tratados tem muito nitrogênio nisso daí que acabam isso acaba dependendo de como se depositam esses aportes podem ser extremamente prejudiciais principalmente em termos ambientais isso aqui é para bagunçar um pouco a cabeça de todo mundo aí tá mas não se preocupem que tem tem uma legendazinha para ajudar aqui tá se para vocês verem a complexidade das transformações de nitrogênio que podem ocorrer no solo tá então vejam o quanto de mecanismos que podem acontecer desde o ciclo elementar que fixa o nitrogênio atmosférico né via micro-organismos pega esse nitrogênio atmosférico incorporando na biomassa que é a fixação biológica né então vamos vamos aqui um por um aqui essa setinha um aqui biomassa para amônia quer dizer o que amonificação transformando a biomassa decompondo a biomassa gerando amônia né da mesma forma que a fixação biológica faz isso também dois amônia gerando biomassa que que é isso imobilização então o nitrogênio que tinha sido liberado da matéria orgânica disponibilizado na forma de amônia se o vegetal ou o micro-organismo usa essa amônia o nitrogênio volta a ficar grudado fixado imobilizado na matéria viva né é três amônia virando nitrato o que que é isso nitrificação tá quatro nitrato sendo absorvido pela planta então nós temos aqui o processo de absorção nitrato sendo absorvido assim como amônia também sendo absorvida por isso tem dois quatro aqui ó todos os dois processos são de absorção cinco nitrato sendo incorporado a biomassa então o nitrogênio imobilizado ele tinha sido disponibilizado ele volta a formar a matéria orgânica tá é seis nitrato gerando N2 é a desnitrificação que nós falamos nesse instante tá sete outra coisa que pode acontecer que a gente não tinha falado ainda micro-organismos podem converter nitrato de volta a amônia é o que a gente chama de redução assimilatória então converte nitrato e amônia novamente então tem um grupo de micro-organismos que pode fazer isso daí oito né a planta virando os os cobertura vegetal virando biomassa é a decomposição vamos decompondo as plantas virando biomassa no solo e finalmente aqui a nove que é indicando os processos de fixação que nós acabamos de falar aí retirada do N2 da atmosfera então é só seguir a setinha que você vai entender que você vai entender o que que significa cada um desses processos aí termos industriais pessoal pode fazer nitrogênio também que é a forma de fazer nitrogênio fertilizantes minerais só que é um processo extremamente caro porque é um processo que requer uma quantidade absurda de energia para acontecer esse processo o Robert Bosch por exemplo que é um dos mais conhecidos você pega o nitrogênio atmosférico o próprio N2 atmosférico e submete ele reage ele com o hidrogênio mas submete ele a altas temperaturas e alta pressão então veja bem aqui 250 Tm de pressão lembrando que ao nível do mar a pressão atmosférica é 1 e uma temperatura de 450 graus só para quebrar o N2 e transformar isso daqui reagindo ele com hidrogênio em amônia esse hidrogênio normalmente é obtido de material fóssil combustível fóssil mas um problema aí de custo também e de complexidade do processo então essa reação é uma reação que requer antes de obter inclusive o nitrogênio você tem um outro processo para que você tenha o nitrogênio o hidrogênio que você precisa para reagir como eu falei e aí você precisa de combustível fóssil então é muito é muita energia necessária por isso que acaba o custo do produto sendo relativamente alto o que pode elevar o custo de produção agora veja bem os micro-organismos fazem a mesma coisa convertem N2 em amônia na atmosfera normal uma ATM de pressão na atmosfera normal a temperatura ambiente do solo 20 a 30 graus por exemplo dependendo como que o micro-organismo consegue fazer isso numa temperatura dessa e numa pressão dessa e nós temos que usar toda essa energia e temperatura para fazer isso porque os micro-organismos tem enzimas que facilitam a reação de acontecer e nós não temos então a nitrogenase lembra das aulas de enzima fazem com que você reduza a energia de ativação para uma reação acontecer então o que a nitrogenase faz é reduzir a necessidade de energia para quebrar o N2 por isso que aqueles micro-organismos fazem isso com muito menos energia e nós precisamos disso tudo aí aqui as transformações do nitrogênio que assim como o carbono pode acontecer de forma aeróbica ou anaeróbica em termos de ambiente aeróbio os processos que acontecem são a fixação a nitrificação a amonificação também formação de amônia assimilação tudo isso aqui é ambiente aeróbio já a desnitrificação ela acontece em ambiente anaeróbio mas também pode acontecer a amonificação em ambiente anaeróbio mas basicamente o importante é que a nitrificação só acontece a formação de nitrato só acontece em ambiente aeróbio com oxigênio e a desnitrificação só acontece em ambiente anaeróbio sem oxigênio tá então é um elemento como diz aqui a tabelinha aqui é poucos micro-organismos que conseguem fixar nitrogênio né é por isso que ele é um dos elementos mais disputados pelos seres vivos tá e daí também a importância ecológica e econômica envolvida na fixação principalmente se a gente usar a fixação biológica natural bom em termos da intervenção humana o que nós vamos ter aqui é que pode acrescentar nitrogênio aí no ambiente aí queima de florestas e de combustíveis fósseis né pode gerar metano aliás pode gerar nitrogênio para a atmosfera fertilização química que pode lixiviar para os copos d'água é aonde uma grande parte dos fertilizantes minerais que são utilizados na agricultura pessoal não são absorvidos pelas plantas imediatamente são pelo contrário são perdidos e lixiviados muitas vezes você tem que colocar uma quantidade muitas vezes grande parte desse fertilizante vai ser perdido então há já uma intenção de se sabe que esse nitrogênio vai ser perdido e aí pode causar poluição né criação de animais com produção de amônia que pode entrar nos copos da amônia também fora do ambiente do solo não é algo bom é poluente né e o derrame desses excrementos aí poluindo então os corpos d'água principalmente tá o que que o nitrogênio pode causar de mal o elemento em si nas transformações dele né é pode haver uma alteração na mudança na composição dos vegetais dos ecossistemas dependendo da disponibilidade de nitrogênio você pode ter uma redução da biodiversidade da diversidade de espécies principalmente se ele for muito limitante né a formação de ácidos principalmente na atmosfera né quando ele é combinado principalmente com é gás de enxofre por exemplo pode provocar chuvas ácidas e aí acidifica solo acidifica água e fora os outros riscos para nós né é pode eutrofizar a grande quantidade de nitrogênio no ambiente aquático pode eutrofizar é esses ambientes ou seja aumentar demais a quantidade de 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 elementos que podem reduzir a diversidade de principalmente de de animais e outros organismos aquáticos né no processo de eutrofização é e um outro problema muito sério é a questão do ozônio às vezes a gente pensa o ozônio só como oxigênio mas o nitrogênio também é ele é contribuinte para a formação de ozônio na atmosfera né é por quê porque em altas lembra do processo lá de desnutrificação que há antes de formar o N2 forma-se outros elementos outras moléculas né como o óxido nitroso e o óxido nítrico né e esses dois componentes aqui são importantes na questão do ozônio por quê esse dióxido de nitrogênio aqui por exemplo né ele pode ser quebrado pela luz solar e gerar um oxigênio livre que pode se combinar com o O2 e formar o ozônio né já o óxido nitroso por exemplo ele pode se combinar com o ozônio e aí já é o contrário já é diminuir a quantidade de ozônio na atmosfera então dependendo da quantidade de óxido nitroso ou óxido nítrico você pode ter mais ou menos ozônio na atmosfera então pode ser prejudicial ou não a camada de ozônio na atmosfera que protege o nosso planeta e que todo mundo sabe então outro problema dos ciclos do nitrogênio calma que já está acabando viu pessoal é a um dos grandes problemas a devolução de nitrogênio também ela se dá pela decomposição da matéria é claro né e a quebra de proteólise a quebra das proteínas aí gera nitrogênio para para ser utilizado pelos organismos vivos então é muito mais fácil quebrar uma proteína por exemplo dependendo da proteína lógico né mas a maioria pode ser quebrada por muitas proteoses né a amonificação que é a formação de amônia gera em várias etapas ela ela acaba é alguns aminoácidos podem ser convertidos em amônia para ser disponibilizado nitrogênio né e apesar de ela ser usada rapidamente nós já falamos desse fator aqui que é a volatilização da amônia que acaba levando a perda de nitrogênio também via volatilização aí os processos de nitrificação né que é a formação de nitrato que é um composto muito utilizado pelos vegetais que pode ser absorvido pelos vegetais né então não esqueça não confundam os termos tá nitrificação produção de nitrato tá que é o composto que pode ser absorvido pelas plantas tá geralmente acontece em ambientes aeróbios né com solos por isso que o solo tem que ser bem drenado é solos compactados vão dificultar a nitrificação porque dificulta a a circulação de oxigênio tá pH não pode ser ácido nem muito neutro porque dificulta o crescimento dessas bactérias aí voltamos a questão da acidificação do solo tá então tem que ser um pH mais ou menos neutro isso porque nós estamos falando das bactérias importantes para esse processo acontecer se não dermos as condições ideais para elas o processo não acontece tá é bom e como nós já falamos embora que eles possam ser facilmente absorvidos pelas plantas também se ele não for rapidamente absorvido pelas plantas ele é perdido rapidamente porque não consegue se ligar as argilas do solo né então ela é muito solúvel e que a gente também falou desse fator aqui em casos que ele esteja acumulando em grande quantidade o nitrato é necessário diminuir a nitrificação para não causar poluição né mas isso você tem que monitorar bastante o seu solo para saber se é necessário ou não que usar um desnutrificante por exemplo inibidor de nitrificação num solo que você não tem esse excesso ou seja que às vezes está até em falta você pode até prejudicar vai prejudicar sua cultura então não é um processo simples de se fazer tem que ter um monitoramento adequado para você converter amônia em nitrato como nós falamos você passa são duas etapas tem bactérias esses grupos aqui esses gêneros aqui nitrossomos e outros que pegam amônia e convertem primeiro em nitrito e esse processo é nitritação tá não confundir conversão de amônia em nitrito nitritação tá depois essas outras bactérias aqui como nitrobacteres e outras pegam nitrito e convertem em nitrato aí é a nitritação formação do nitrato então nitritação amônia nitrito nitritação nitrito nitrato o processo todo de conversão de amônia em nitrato que geral é a nitrificação geração de nitrato tá o nitrato ele ele pode em algumas vezes alguns micro-organismos podem converter ele de volta em amônia mas isso aí é muito mais raro porque são bactérias muito específicas e mais raras de se encontrar no solo mas pode acontecer é o que nós chamamos lá atrás de redução assimilatória tá a desnutrificação é feita por outros grupos de micro-organismos pseudomonas agrobactérias e outros veja que cada processo cada processo bioquímico é feito por micro-organismos diferentes e muitas vezes vários grupos podem fazer o mesmo processo como esse caso de desnutrificação aqui tá importante que ele acontece em ambiente anaeróbio tá e por quê porque não tem oxigênio então o que que esses micro-organismos fazem usam o nitrato como a septor final de elétrons e ao utilizar nitrato como a septor final de elétrons né acabam gerando de de volta nitrito que é convertido isso tudo aqui em cascata cada etapa são micro-organismos diferentes nitrato em óxido nítrico depois em óxido nitroso e finalmente em nitrogênio atmosférico que é liberado para a atmosfera é a desnutrificação transformação de nitrato em N2 em gás atmosférico destino do nitrogênio aplicado no solo para quem tá com o que nós falamos aí da questão da fertilização aí ó essa é a estimativa do que acontece com o nitrogênio adicionado ao solo veja aí ó aqui é cerca de de 20 a 30% vai ser incorporado é a matéria orgânica do solo é outra a grande parte vai ser absorvida pela pela cultura que é o que te interessa né aqui é matéria orgânica pessoal vai ficar vai ficar combinado na matéria orgânica não tá na sua planta que você quer tá mas grande parte vai ser quase 50 metade vai ser realmente absorvido por sua planta e cerca de 25% vai ser perdido no solo tá principalmente pelos processos de desnutrificação que pegam esse nitrogênio e acabam devolvendo para a atmosfera e uma parte lixiviada então veja que quase metade do nitrogênio que é aplicado não é absorvido pela cultura que você tá utilizando daí o cuidado que se tem que ter muito com a utilização desses fertilizantes porque à medida que você associa bem associado e combinado a fertilização mineral com outras práticas conservacionistas você diminui a necessidade de nitrogênio mineral e inclusive facilita e melhora a utilização desse nitrogênio quando for realmente necessitado ou for utilizado em termos de práticas aí olha para vocês verem são como no caso do plantio direto por exemplo que é uma prática conservacionista interessante ela tem resultados ao longo do tempo tá então se a gente for falar em termos de conteúdo de carbono por exemplo aqui nesse caso esse gráfico mostra isso daqui nos primeiros três anos de uso da técnica você tem uma imobilização maior do que a mineralização porque você tem obviamente muito mais matéria orgânica não decomposta à medida que vai passando o tempo os anos naquela terra vai aumentando a mineralização disponibilização de nutrientes depois de vários anos você já tem um equilíbrio favorável onde a mineralização ela passa a ser maior que a imobilização então você já tem um solo bem fértil e que pode ser mantido constantemente porque a prática é conservacionista você não vai começar do zero aqui você começa a manter então o solo nessa situação aos poucos você vai aumentando a fertilidade do solo e consequentemente a sua produtividade então a gente já falou lá atrás quanto maior a relação carbono-nitrogênio menor a velocidade de decomposição então quanto mais carbono eu tiver ainda no início menor a decomposição à medida que a decomposição vai acontecendo vai diminuindo a quantidade de carbono e disponibilizando mais minerais para as plantas para terminar nosso último slide essa é uma visão bem típica da microbiologia do solo que vocês já devem ter até visto em outros momentos em outras disciplinas mostrando na verdade os micro-organismos do solo o próprio solo desde que tenha micro-organismo como uma verdadeira máquina decompositora onde você tem a entrada de matéria orgânica e os micro-organismos existentes ali eles vão fazer inúmeras transformações que vão gerar também vários produtos e benefícios para o seu solo desde o húmus que é a matéria orgânica decomposta disponível para ser utilizada já mineralizada e os vários nutrientes e elementos necessários para o crescimento das plantas e também dos próprios micro-organismos então nessa máquina você vai ter esses processos todos acontecendo e fornecendo o que o solo precisa para ser um solo fértil e vivo um solo realmente agricultável e aí pessoal alguém que ainda está aí tem alguma pergunta alguma dúvida aí para poder nós esclarecermos o que nós falamos não resistiu até agora Rô tem que resistir para aprender tem que resistir é isso aí tá certíssimo é isso mesmo só aprende quem tem vontade bem pessoal então é isso aí só lembrando então mais uma vez quarta-feira nós vamos ter então nossa segunda prova tá que vai ser essa aula de hoje uma aula que eu vou essa aula de hoje vai ficar gravada aqui eu vou disponibilizar para vocês é e uma outra aula gravada sobre fixação biológica que vai ser matéria para essa essa prova de quarta-feira e também vou disponibilizar os slides das duas aulas e um capítulo de livro das duas aulas tá ok ok um e meia né mesmo horário isso mesmo horário um e meia qualquer dúvida vocês entram em contato no privado ou lá no grupo do whatsapp certo beleza beleza então boa tarde para vocês e até a próxima até boa tarde ok até boa tarde 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 boa tarde